A ilha que você conhecia foi invertida. Boas-vindas ao capítulo 3, com novos lugares para explorar e formas incríveis de se aventurar em Fortnite como você nunca viu antes. Comece ganhando experiência no passe de batalha até mesmo fora do Battle Royale. Você pode jogar do seu jeito e subir de nível e desbloquear os trajes do passe de batalha, inclusive o Homem-Aranha. Também temos novos recursos para você conferir. Desloque-se mais rapidamente e fuja do fogo inimigo usando o deslizamento e o impulso. Você ainda poderá montar acampamentos para se curar com seu esquadrão e armazenar itens de uma partida para outra. Além disso, temos novas armas e itens que vão ajudar você a alcançar a vitória royale. E conquistar a honra máxima, a Coroa da Vitória. Continue vencendo e defenda a coroa. Além desses recursos, a ilha está de cara nova. Explore o santuário, o lar secreto do sete e o território do Homem-Aranha, o clarim diário, além de muitos outros locais. E com as novas condições climáticas da ilha, tudo pode acontecer. Além das novidades na mecânica do jogo, o passe de batalha da temporada 1 do capítulo 3 traz o Homem-Aranha, o Fundação e outras caras novas. E aí, tá esperando o quê? Mergulhe no capítulo 3 e comece a explorar a nova ilha. Porque nunca se sabe o que pode encontrar. E aí E aí E aí